Quem está recebendo essas casas não vai pagar nada, não vai pagar nada. Porque é preciso que a gente tenha consciência de ajudar um pouco essa dona Ana que ganhou a casa. Essa mulher tem uma mãe com mal de alzheimer, essa mulher tem um filho com problema também e tem um neto com problema e é ela que cuida e ganha 300 reais por mês. Se o Estado não vai ajudar, quem vai ajudar essa mulher? Não, e eu estou puta aqui porque ela não deveria estar ganhando 300 reais no Bolsa Família. Eu vou saber porque ela está ganhando 300 reais. Ela deveria estar ganhando no mínimo 600 reais. Eu vou ver se aconteceu alguma coisa, Ana. Porque não é possível. Não é possível, gente. Eu tenho dito ao longo da minha história. Para cuidar dos pobres, a gente não governa com a cabeça. Para cuidar dos pobres, a gente governa com o coração. É o coração que tem que falar. Vai pra cuidar dos pobres, R tek-krit flipped. R da 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 da. Tchau, tchau.